E vem chegando agora o fã do aguardador Alessio, moçada Um abraço nosso patrocinador é o Adriano Sembalista Que tá colaborando com essa festa aqui, Matias Beleza, obrigado Agrícolas ambientais, florestais, tabacos e topografia É o Adriano Sembalista, o engenheiro agrônomo Aqui na região de Itaió Vamos lá, moçada Vai lá, gaijeiro, como é que é agora o sucesso desse dia, hein? É bom? Simba! Eu vou dançar Fãs trancos, diga o pão Pois a melhor que tem Pra alegra o coração Eu vou, eu vou dançar Fãs trancos, diga o pão Pois a melhor que tem Pra alegra o coração O Fãs trancos, só fica animado Quando chega a Dona Eracepa Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste O Fãs trancos, só fica animado Quando sai a Dona Alice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste Aqui a companheira Vou virar uma morena parceira Dançado, só tira que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira das rola da volta Vou convidar uma morena parceira Dançado, só tira que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira das rola da volta Esse é o Fãs trancos Vai até de madrugada Só pra fazer a chinoca Fica meio apaixonada E nós saímos dançando Levanzando, bora a estrada E os Fãs trancos, doutor e Matias É mais ou menos esse jeito É aquela bagunça bem socada, bem largada Pode dançar, que é Que aqui tem firmeza, moçada Chilo! Vai lá, Gaiteiro, velho Vai lá, Gaiteiro Vai lá, Gaiteiro Vai lá, Gaiteiro Mais uma revosta, atenção Eu vou Dançar, fãs trancos de galvão Pois a melhor que tem Pra alegra o coração Como é que eu vou Dançar, fãs trancos de galvão Pois a melhor que tem Pra alegra o coração O bandano só fica animado Quando sai a dor alice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste O bandano, ninguém resiste Parado, ninguém resiste Como é que é doido Vou convidar uma loira faceira Dessa doçadeira Que a gente nota Para dançar com o Alisson A noite inteira A partir da poeira da poeira da sola da bota Vou convidar uma polina faceira Dessa doçadeira Que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira A partir da poeira da sola da bota Esse é o bandano bom Vai até de madrugada Só pra fazer a chinoca Fica meio apaixonada E nós saímos dançando Levantando fora a estrada Vai lá, Gatinho! E cede o balanço Gurizada com o Toninho Matinho Vamos lá, vamos lá! No galpão de pau A pique e chão Batirem bem molhado No surubo bem largado Aos costumes Misioneiro No canto velho Faz que se apaga E se acende E até parece que tem Bailando o som do gaiteiro E o chinarendo se assanha Como trairá na isca E alguma trastece a risca Mordendo no barbicacho E o clube de canteiro baixo Às vezes vai se apagando Mas o patrão vai bombando Cuidando o boto dos machos Macho, macho, macho Segue o surubo Vale a solto E o gaiteiro sonolento Já sentava Lito adenso Aos gritos Truco e cheio Traga Mas vem a fazer Que a aurora agora se muda Vem que o cheiro da crino Vindo no gal do canjeiro Eu dancei em todas as marcas Com uma morena baseira De nota a poder primeira Minha altura a mesma idade E depois da soledade Voltei pra casa Soltei E o surubo de canteiro Só deixou pra mim saudade E tá faltando espaço No rincundo aí Pro povo dançar Pra voltar na vida É bonito, Tchê Alegria, alegria, moçada Vamos voltar faceiro Pra fazenda, hein Beleza 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 Obrigado.